Começou a transmissão Entra, 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 entra O teu tablet também Aonde? Chega-me aí pelos comentários Estou sem Estou sem Boas pessoas Não estou ninguém ainda na live Chega-me no tal e depois vou aos comments Mete-me aí a live então Solta o cachorro mais relaxinho Não estou nem de comentar Um inscrito meu costuma-se entrar logo na live bem rápido Que se chama Aranjo Fala, fala encosta, relembra-se Sou realmente Muito simples É muito simples É muito simples É muito simples Corram, corram, corram! Alguém te chame! É o Branco! Ele tentou me matar. Não tem nada. Não digas isso, sabe por quê? Eu estou aqui nada. Não recebesse de notificação? Não. Será que diz alguma coisa? Estão te defendendo? Quem é? É o Branco! Sou eu! Ele só disse, não sou eu! Mete, mete assim, jogando a Among Us. E mete ao vivo. Que mentira é? Ele estava-me a tentar-me matar a LB. Eu estava-me a seguir. Não, essa não é a minha conta. É a conta do... Deixa-me agora, joga-se. O que é que ele disse? Eu estava na Elétrica fazendo downloads. Era... Eu estava com ele! Quem? Tá fluxo! Não, tu isso é! E aí... É só uma rispada. Ok, não sei, eu estava a brincar. Não, não, não. Toma, toma, eu fiz dessa música. Sério? Eu estava a falar lá em baixo na coisa... Não, não. Eu não estou a falar na coisa... Eu não estou a falar na coisa na comida. Eu não estou a falar na comida. Não, não, não. Homem, olha aí! Olha aí! Passa para cá, passa aí, né? Passa para cá. Tchau! 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 Ou é o André ou é outro? É o André! É o André! É a feia André! Eu sei que és tu! O que é que és o Everton? Eu acho que é o André! Vou procurar outro vez! Não! O outro vez está na escola! É o André! 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 Eres tu! És tu! És tu! És tu! És tu! És tu! É ele! É o mantra! Para com isso! É ele! Ele vai sorrir! É tu! É ele! Eu vou partilhar, dai! Espera aí! Quantas pessoas estão a ver? Nenhuma! Um! Um! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Ele e eu! Ele e o que é eu! Ele estava lá naquele sitio! Ele estava lá no sitio! Eu estava no reator! Como é que foi?! O gajo estava nas weapons. Eu estava com ele. Tu viste? Eu estava nas weapons com ele! Losta! 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 Ah! Eu já sei quem é! Ai! Eu já sei quem é! Qual é? Já sei quem é! Já sei quem é! Já sei quem é! Ele e eu! Eu já sei quem é! Já vamos! Olha, está aqui. Vocês, ao invés de ganhar o relatora... Nós tivéssemos a dar esse tempo. Todos tivéssemos. Agora vai haver 5 minutos. Isso é isso. É sério! Nós tivéssemos muito tempo. Põe outro rodinho. J, D, K, P. Saíste o jogo? Calma, vou partilhar lá. Sabe porquê que eu achava que teras tudo? Porque tu antes estavas mais perto do outro gajinho. Vocês não querem nem te juntar. Então não o és. Tiago... Oh Rafa, já não podes entrar. Dá para kikar gaj? Não sei. Dá para kikar gaj? Não, não, não. Já vais lá para cima. Não vale a pena. Vale sim. Ok, um gajinho. J, entra agora! Estou a entrar, estou a entrar. Estou bugado. Estou muito... Estou a entrar agora. 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 E aí, eu sei bem quem é. Ô, Massa, me instala. Eu faço. Nem faço. Nem faço. Fui eu que passei. Vem ver se eu sou. Não é? Olha. Fui. Eu tomei o resto no mar. Não, não dá. Eu tomei o resto no mar. Eu tomei o resto no mar. Eu Diz no mar. Não sou eu. É o Tuve. É o Tuve. Deixa eu me puxar de luck. É o Tuve. É a A. Lac augura. É do tchau. É o Tuve. E ele saiu E ele ganhou E ele ganhou E ele ganhou Posso seguir O que agora podes Mesmo só seguir Não estou entendendo Não é melhor entrarmos numa partida que treinam muitos jogadores O máximo já vem O máximo já vem Já sei Eu vou entrar numa partida que treinam muitos jogadores Não, não, não Não, não, não Vamos lá, olha aqui Vamos lá Vamos lá, sim, entra E o jato aqui É É E o jato Criou só Já criei Já criei O 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